E aí, irmão, é assim, é o seguinte, eu vou te explicar pra entender bem. 2015, tinha time de sonho, era uma música da Arci, C4 Pedro, Prato Show. Eu peguei, fui à casa dele, fiz o verso da música, que tava tudo ok. Só que depois, quando ele manda a música, estavam trocadas as coisas. Eu disse, epa, acho que nessa posição não tá boa, vamos mudar de posição e voltar da forma que tava e como eu gravei que tinha que sair. Eu disse, ok, não, mas assim, esse mambo vai bater, esquece, eu sou o C4 Pedro, esse mambo vai acontecer. Eu disse, epa, eu tô aqui a fazer música. É para o pessoal curtir e não por você ser C4 Pedro. Ah, tá fixe, esse mambo vai bater e não sei o que, ou é, vai, ah, pegou. Aí, depois tem aqui pra Soto, peguei, epa, dei-lhe o número de maforiza, tudo, tudo foi na Soto, fez os mambo, voltou. Epa, C4, falta cinco dias pra sair a cena, vamos pra aquela música, não, vamos mudar, tem que cortar ali, mudar a cena aqui, assim, assim, assim. Epa, ele disse que, epa, eu a música tenho que sair, assim como tem que sair, epa, se não sair, nigga, faz outro mambo, tu é que sabes. Aí eu peguei com o Darcy e fizemos o Awera, chamei o Daniel Nascimento, a mãe Azuda e fizemos o Awera. Depois eu ainda lhe mandei, olha, tem aí o Awera, o que achas dessa música? Ele pega, manda a mensagem no Darcy, acha que essa música vai bater, então, então. Então, peguei, pus a música, graças a Deus a música saiu no time de sonho, saiu fixe, com sucesso, e a cena pegou e andou. Contrapartida, com o andar de tempo, ele vai pro Jardim da Rosa, na casa de um Pipo, ele já tem aguardado o rancor disso, vai na casa de um Pipo, no Jardim da Rosa, ele pega, fala mal de mim, ah, esse gajo, preto show, tá se sentindo, bué, esse gajo veio com feitiço de cabina, usa feitiço, já agora, já comprou um carro e não sei o que, eu, pá, peguei e pausei, eu na Tuga, vejo o número da Angola sem para me ligar, sem para me ligar, sem para me ligar, disse, esse número da Angola, peguei e atendi o número por acaso, olha, preto show, tudo bem, tudo, tu tem algum problema com o C4 Pedro? Disse, não, porque, olha, tem que cuidar de onde tu andas, onde tu pisas, porque ele chegou aqui, estava a falar isso, isso, isso de ti, e está aqui, eu peguei o áudio, gravei o que ele estava aqui a falar, então, tens que ter muito cuidado, se ele tiver dúvida, diz mesmo no Jardim da Rosa, que é a dona X, da casa X, que mandou tudo, tudo isso, isso para ti, aí eu peguei, liguei para o Republicano, liguei para a Cata, liguei para o Big Nelo, em Portugal, no mesmo dia, e disse, epa, Big, tem essa situação assim, 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 disse, ok, epa, deixa eu pegar mesmo e resolve, eu liguei, Brada, é assim, onde nós nos encontrarmos, vamos ter problemas graves, não, eu disse, ok, aí ele dá toque, olha, pega, vamos nos encontrar, no hotel, pegamos, fomos ao hotel, eu fui, eu e o Malou, ele foi, ele adicude, ele desceu, ele desceu, chegou na cena, e, ah, vamos pegar, vamos conversar, ok, está fixo, sentamos a conversar, disse, olha, nega, é assim, 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 estás a falar isso de mim, assim, 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 porque eu peguei, ele meti o áudio, ele meti as cenas, no final de tudo, ele pegou, epa, irmão, desculpa, foi sem querer, era uma cena que um gajo falou, mas, epa, desculpa por tudo, eu disse, ok, irmão, faz a tua cena, não fala de mim, nem eu falo de ti, cada um vai andando na vida dele, ele pegou, posto uma foto, comigo, ah, esse puto deu-me uma lição de vida, aí eu peguei e pausei, ok, está-se bem, na boa, sem problema, o que acontece, depois vem o prêmio da MTV, no prêmio da MTV, no prêmio da MTV, nós postos lá no prêmio, na conferência de imprensa com todos os cantores africanos, ele pegou, fez a conferência dele, olha, eu sou o rei da, da, da Kizomba, é normal, eu disse, ok, boa, é normal, quando eu pego no microfone, eu digo, epa, eu estou aqui a concorrer com Afrobeat, se eu estou aqui agora, não me estiver a concorrer, porque eu sou o melhor dos estilos da Afrobeat, que eu faço no meu país, ele pega o microfone, e levanta, diz, não concordo, toda a sala, oh, e o apresentador perguntou, mas espera aí, vocês não são do mesmo país, então, mas vocês estão tipo tão a competir, por quê? Aí eu peguei, levantei da sala, disse, nigga, é assim, segue a tua live, eu vou seguir a minha live, não pega e não fala de mim, passou esse time, sempre a falar, mandou mensagem no Instagram, numa miudinha de Vinduque, olha, falas com esse gajo do Preto Show, não gosto dele, não sei o que, a miuda manda, qual é o problema que tu tens com C4 Pedros? Não tem um problema nenhum, qual é a desse, nigga? Pausei, em tempos ele quis fazer o vídeo, foi ter com alguém para participar no vídeo, e ficou a falar de mim, esse gajo é feito sério, tá de mau espírito, usa boa de feitiço, como é que em pouco tempo já conseguiu esse sucesso, já conseguiu essa cena toda, disse, mas qual é a desse, nigga? Eu peguei, fui, estava no programa, na televisão, e aí, perguntaram-me C4 Pedros, não sei o que, eu disse, eu passei 4 Pedros como cantor, é um bom cantor, trabalha bem, mas como pessoa, não gosto, porque para é alguém que já vem a falar mal de mim, achar que eu uso feitiço, que eu ando em caminhos escuros, e sempre a falar mal de mim, peguei e pausei. Aí, passa um tempo, no caso de quatro, nós sentados, estávamos quase todos os músicos sentados, ele chega, vem me dar a mão, ele disse, nigga, eu não vou te dar a mão, eu não te dou a mão, porque nós não somos amigos, falas mal de mim, não tens que pegar, vem me dar a mão, na verdade, você tem que pegar, e conversar, resolver as cenas, e depois dar a mão. Aí, peguei, pausei, nunca mais falei dele. E aí, ele começou a fazer o álbum, a mandar pancha, a mandar postar as cenas, não sei o que, e fez o álbum, mandou o mambo a me bifar. Ele, como nesse momento está baixo, pegou, quer ter o álbum em cima, pegou, e pá, vou bifar o preto show para pegar e levantar também a minha cena do álbum. Disse, ok, está boa, não é normal. E eu peguei, está se entendendo? E eu peguei, nem fui em cenas direcionais, cenas musicals para ele, é para ele entender que eu trabalho, e no meu pão ninguém mexe, você pode mexer em tudo na minha vida, meus filhos, e o meu ganha-pão ninguém mexe. Peguei e disse o que tinha que dizer, e eu nem disse até para a música ou para o ouvinte, é uma dica pessoal, para ele ter noção, que eu sei muita merda dele, e eu fico pausado, e eu nem falo das merdas que ele faz. Então, niga, eu mandei, estou relaxado, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, não curtiu, e a vida vai andando. E o resto, vamos caminhando e vamos trabalhando, porque eu acho que uma pessoa que diz que está no top, que chegou até este nível, que ele chega, não tem que pegar e se preocupar com quem está aqui, com quem vem da street. Eu sou músico do povo, faço cenas da street, eu não sou músico da elite. Então, eu estou bem despreocupado, e sem problema nenhum, na minha carreira, as mãos mãos vão andando, está entendendo? E a vida vai andando, irmão.